Opa, beleza! É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo! A aula como desenhar cabelo loiro, é isso mesmo? Já vai curtindo? Não, depois você discute. Se você não gostar, depois você discute. Mas curte logo pra você não esquecer, beleza? E se inscreva no canal. Agora vamos fazer a primeira camada aí do cabelo loiro, que é as partes mais escuras. Então fique ligado nos detalhes. Rápido, prático e fácil, ok? Sempre eu dou essa chamadinha pra lembrar você que o curso de desenho realista fácil ainda tem vaga, tá? Se você quiser aproveitar, o primeiro link na descrição. Com suporte, boneganho, ok? Valeu, tamo junto! Ok, vamos dar início agora ao nosso desenho cabelo loiro, como desenhar cabelo loiros. Estou aqui com um lápis 6B, você pode trabalhar lápis 6B, 4B, 5B. Eu fiz aqui, como eu sempre explico, no meu curso de desenho realista fácil, como eu explico, eu gosto de tirar muitas informações, eu gosto de tirar, eu gosto de desenhar primeiro os pontos que se destacam, como você está vendo aí. Se você vê de longe, você vê que os pontos que se destacam são essas mechas principais. Lá que você está vendo elas se destacando. Beleza? Aí eu fiz elas aí, como você está vendo, nesse desenho aqui. Aqui foi os bolsos que eu fiz usando o decalque. Tirando também uma folha A3. Estou aqui com uma folha A4. A gente vai começar por etapa. Primeiramente a gente vai eliminar. Primeiramente vamos eliminar alguns pontos. Referência. Vou eliminar aqui. Até onde eu estou enxergando aqui. E vamos começar agora a fazer. Vamos fazer primeiro as partes escuras, tá? Desse desenho. Fio por fio. Pode fazer o cálculo com o lápis deitado, não tem problema. Vou trabalhar com o lápis deitado. Quero fazer um jogo rápido. Eu vou tentar imitar essas partes escuras. Eu não vou fazer 100% igual. Não é o meu foco. Eu vou fazer um pouco para poder ficar esse final aqui. Tipo, dando um acabamento. Com mais cuidado agora. Vamos fazer isso daqui. Vamos fazer isso daqui. Vamos fazer isso daqui. Agora vamos fazer a continuidade. Isolar essa parte que a gente já fez. Ficou umas partes aqui faltando. A gente complementa com uma borracha. A gente vai... Esse fiozinho aqui passa direto aqui. A gente vai fazer isso daqui. A gente vai fazer isso daqui. A gente vai fazer isso daqui. Amém. 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 Esconde aqui pra gente não se confundir. Deixa eu ver só esse pedacinho aqui. Esse buraquinho seja esse daqui. Então a gente vai fazer. A gente tá usando aqui o lápis 6B. Tem esse risquinho aqui ó. Só fazer ele também. Ele não tava ali mas... Me ajuda. Mais claro um pouco. Muito escuro. Esse meio. Você tá vendo aí? Tchau. 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 Amém. A gente vê essas laterais que tem os segredos aí, o que a gente faz? Amém. Os fios de leve aqui no meio fiz, da mesma forma fazer com os fios de leve. Vamos continuar aqui embaixo, vamos exalar até o meio. Amém. 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 Eu acho que ficou meio confuso, mas depois a gente vai escurecer aqui esses pontos, fazer com o boleador alguns fios e a gente escurece aí. Não precisa ser necessariamente idêntico com essa ponta aí que você tá vendo. Continuando aqui, vamos mais para... A CIDADE NO BRASIL 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 TAMOS JUNTOS CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL